E aí ele continua, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele tá bolindo a orar aqui quando ele diz isso, gente? Não, mas ele está falando que veio algo superior. Antes, vocês seguiam aí o sacerdócio levítico pra fazer as coisas segundo os rudimentos da terra. Mas com o Messias, o pai trouxe algo superior que ele já havia profetizado. Tá vendo? Se refere aos serviços do tabernáculo. Por isso que a gente também tem que aprender a fazer a diferença disso daí. Serviço de tabernáculo, de princípios morais da palavra. Porque o serviço do tabernáculo foi totalmente aperfeiçoado pelo Messias. Por isso que a gente não faz sacrifício de animais. Por isso que a gente não faz um monte de coisa que tava na Torá. Esses eram os serviços do tabernáculo. O tabernáculo agora é vivo, não é mais um tabernáculo terreno. Ele foi aperfeiçoado pelo Messias. Tá vendo a diferença? Então é preciso saber separar aí. Porque senão começa aquilo, né? Ai, aboliu a lei aqui, não tem princípio moral, não tem mais isso, não tem mais aquilo. E aí se perde tudo e acaba nem obedecendo nada. Então, por isso que é importante a gente saber aí as diferenças. O serviço do tabernáculo, o serviço do reino, princípios morais, ordenanças que são pra benefício do corpo, né? Precisamos fazer essa diferença aí. Por isso que Paulo diz, né? Que a Torá é espiritual. Porque hoje nós entendemos a Torá de forma vivificada para conseguirmos aplicar o entendimento do passado na nossa vida atual. Essa é a liberdade que nós temos. E aí, continua o texto. Pois a Torá nunca aperfeiçoou coisa alguma. O povo, o pai deixou lá a lei perfeita. A Torá é perfeita. O que não é perfeito são os homens que não conseguem obedecer. Por isso que diz que a Torá não aperfeiçoou. A Torá não aperfeiçoou os homens. Porque os homens são inclinados pelo pecado. Então, eles são rebeldes. Eles são obstinados no pecado. Logo, mesmo tendo a Torá, eles não obedecem. É nesse sentido que nós devemos entender. Não, o problema não é a Torá. O problema são os homens. E isso é em relação a tudo, gente. A tudo. É igual quando as pessoas pegam, colocam a culpa nas virtudes do que neles próprios. É a mesma coisa. Sempre está acontecendo isso, né? As pessoas vão, andam erradas. Ah, não. A culpa é da virtude. A culpa é do amor. A culpa é da paciência. A culpa, sabe? As pessoas culpabilizam as virtudes ao invés de culpabilizarem a si mesmo. Não, eu errei porque eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. É isso que acontece. Essa é a inclinação da carne. A mesma coisa acontece aqui, quando as pessoas vão interpretar as escrituras. Colocam culpa na Torá. E não em si mesmo. Que está com a mente já condicionada a pensar dessa forma. Então, quando a pessoa lê aqui. Pois a Torá nunca aperfeiçoou coisa alguma. Em vez da pessoa pensar no povo que não obedecia, que não aperfeiçoou o povo, vai pensar na Torá. Está vendo? A Torá que é ruim. Ela não aperfeiçoou. Entende, gente? Então, a gente precisa arrancar essa mentalidade errada da nossa mente para poder cumprir a palavra da forma correta. A Torá não aperfeiçoou porque os homens não mudavam. Os homens não mudaram. Entendeu? E continuando. E por outro lado. Se introduz esperança superior. Olha a esperança superior. Qual? Pela qual nos chegamos ao Criador. E visto que não é sem prestar juramento. Porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este com juramento. Porque aquele que lhe disse. E a rua jurou. E não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Pela ordem de Melquisedeque. Olha que lindo isso daqui. Ele está comparando o sacerdócio levítico. Das coisas da terra com o sacerdócio. Pela ordem de Melquisedeque. E ele diz aqui. Ele dá o testemunho da palavra. Saiu da própria boca do Criador. Que o testemunho. O juramento. De que o Messias seria sacerdote. Pela ordem de Melquisedeque. Foi dado pela boca do próprio Criador. Com o juramento. Porque na palavra está escrito. E a rua jurou. E não se arrependerá. Ou seja. Essa palavra é muito mais superior. Do que o sacerdócio levítico. Que era feito sem juramento. Deu para pegar aí? É essa a comparação que ele está fazendo. Ele está falando o seguinte. A Torá que vocês creem. É ok. Mas agora veio aquele. A quem foi dado maior esperança. Veio aquele que é superior a Torá. Por isso que eu falo gente. O Evangelho. É superior a Torá. Muitos podem não gostar. Mas esse é o fato. Só que aí a pessoa precisa ter o Espírito. Para compreender isso. Porque senão vai achar. O Evangelho é a criação de Roma. Aí já vai para o erro. Por isso que tem que ter o Espírito. Porque o Evangelho é o Espírito. Que vivifica. Que dá vida a Torá. Porque a Torá só na letra. Não pode aperfeiçoar. A pessoa lê a letra. Interpreta do jeito que quer. E deu no que deu. Olha aí os fariseus. Tudo condenar. Os que não se arrependeram. Está vendo? É assim que a gente tem que enxergar. A Torá é boa. Mas ela não aperfeiçoou. Os fariseus lá andando tudo errado. Aí o Messias vem e vivifica a Torá. Agora não tem como andar errado não. Porque o Espírito veio trazer a verdade da Torá. Incrível, né gente? Olha que plano maravilhoso. Então, aí ele continua aqui explicando para o pessoal que o sacerdócio do Messias é superior ao sacerdócio Levítico. Por isso mesmo, e a ruxa se tem tornado fiador de superior aliança. Superior. A aliança do Messias é pelo Espírito. É vivo. Traz vida. Já a dos levitas não. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Aqueles quem? Os levitas em maior número. Vários sacerdotes. Porque são impelidos pela morte de continuar. Pessoas mortais. Então, maior número. Vai, nasce... Que é... Povo escolhe um sacerdote. Aí o tempo passa. Ele morre. Aí escolhe outro sacerdote. O tempo passa. Ele morre. Aí escolhe outro sacerdote. Ele passa. Tem que ficar trocando o tempo todo. Certo? Este, no entanto, este que é Messias e a ruxa, porque continua pra sempre. Ele ressuscitou. Continua pra sempre. Vida eterna. O que que acontece? Tem um sacerdócio imutável. Ele é sacerdote pra sempre. É só um. Não tem mais outro. Não vai mais outro. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Não vai mais. Acabou. Acabou esse troca-troca aí. Agora é um só. Imutável. Eterno. Aleluia. Olha, gente. Que coisa linda que é essa palavra. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Yahuah, ao Pai Celestial. Vivendo sempre, sempre. Ele tem vida eterna. Ele vai ser sacerdote pra sempre, porque ele não morre, não vai ter que trocar. Para interceder por eles. Olha que lindo que o escritor de Hebreus tá ensinando pra aquele povo, gente. Imagina aquele povo naquela época lá, ouvindo esses negócios aqui direto da boca dos discípulos. Com efeito, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este. Este quem? Messias. Sem pecado. Nunca pecou. Olha o top do top que é o Messias, gente. É por isso que ele é o modelo perfeito. E o povo aí querendo imitar as outras pessoas aí. E aí, nosso salvador perfeito, perfeito, sem mácula, sem pecado, foi fiel até a morte. Olha o exemplo que ele deu. Separado dos pecadores, tá vendo? Separado dos pecadores. Efeito mais alto do que os céus, que não tem necessidade. Como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro por seus próprios pecados. Depois pelos pecados do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uau, olha aqui, gente. Olha só como o Messias é muito top. O salvador perfeito. Porque ele tá falando assim, ó. Agora nós temos o sacerdote perfeito. Não mais igual o sumo sacerdote do pecado. Que tava lá todo dia, tinha que oferecer sacrifício. Pelos próprios pecados. Porque eles eram homens pecadores também. Como a gente vê lá nas ordenanças da Torá. A respeito do sacerdócio. Eles tinham que espiar o pecado deles também. Antes de espiar o do povo. Por isso, gente. Que o Messias também diz a respeito da trave no olho. Nós, antes de nós julgarmos. Nós temos que nos purificar primeiro. Porque assim também eram com os sacerdotes. Então, eles primeiro espiavam os pecados deles. Pra depois espiar dos outros. Da mesma forma, os juízos no passado. As pessoas que tinham o direito de apedrejar outras. Elas deviam estar perfeitas. Santas. Limpas. Aí sim elas teriam. Elas teriam. Elas poderiam julgar ou apedrejar os outros. Porque elas já eram perfeitas. Elas davam um exemplo. Mas o que aconteceu? Virou uma bagunça. A pessoa lá toda pecadora queria apedrejar a outra. Isso daí não é justiça. E é por isso que a Torá não aperfeiçoou as pessoas. Entendeu, gente? Olha como é lindo. Gente, é perfeito o plano do Pai. Mas desde que a gente esteja na mentalidade correta. Aí a gente vai conseguir entender. Pra gente entender, nós precisamos estar nos purificando. Porque senão a nossa visão, os nossos olhos vão ser olhos maus. Pra que a gente consiga enxergar o bem, nossos olhos precisam estar limpos também. Nossa mentalidade precisa estar alinhada com a justiça e com a verdade. Ou então a gente vai entender tudo errado. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então pra gente entender a justiça do Criador, nós precisamos estar nos purificando também. E aí o Messias Tope, o sumo sacerdote perfeito da vida eterna, intercedeu só uma vez, de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo. Porque a Torá constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. A Torá era assim, pegava os homens lá, sujeitos à fraqueza, pecadores, que tinham que espiar pecados por eles mesmos, antes de interceder pelo povo. Eles tinham que estar com as mãos limpas, eles tinham que estar cerimonialmente perfeitos pra poder espiar pecado dos outros. E era isso que a gente vê no testemunho, gente. Muitas vezes tinha ali sacerdote que fazia tudo errado. Inclusive, a gente tem testemunho, os próprios filhos, os próprios filhos lá do... Esqueci o nome dele agora, que foi aquele sumo sacerdote que cuidou de Samuel. Os filhos deles, que também faziam sacerdócio lá, eles eram terríveis lá, terríveis. Só que aí o pai mandou Samuel pra colocar Samuel, mas os filhos dele faziam tudo errado lá. E assim foi, né? Durante muito tempo lá com os outros ex e por aí vai, gente. Então, assim, não vamos nos iludir que o povo do passado cumpria as coisas certinhas. Era uma bagunça igual é uma bagunça hoje, igual foi uma bagunça em todas as gerações, né? As pessoas se colocam como enviados do Altíssimo e faz tudo errado. Isso daí testifica pra nós. Pra gente ver, olha, faz tudo errado que o povo fez no passado e também fez lá em todas as gerações. E assim a gente testifica de tudo que tá escrito no testemunho antigo. A gente testifica das inclinações do ser humano. E assim o pai nos ensina. A gente vive a palavra e não apenas lê lá como uma historinha. A gente passa a fazer parte dela. Que perfeição, né? E aí, esses sumi-sacerdotes, segundo a tribo de Levi, segundo o sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão, que Arão era o pai dos levitas. Esses aí, que a Torá constituiu os sumi-sacerdotes, eles eram sujeitos a fraquezas. Eles eram pecadores também. Eles também cometiam pecados. Eles eram sujeitos a fraqueza. Mas a palavra do juramento, a palavra do juramento, que foi posterior a Torá, ou seja, os salmos, onde a palavra do juramento, a profecia em relação ao Messias, foi depois da Torá. Veio depois, o pai falou depois. Por meio de juramento, que está em salmo. Eu vou abrir aqui, gente, para ler, para dar referência para vocês. Melquisedeque, Malatxadak, rei de justiça. Aqui, ó. Está em salmo 110, 4. Yahuá jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa foi a profecia que está em salmos, depois que foi dada a Torá. Está vendo? Veio depois, ou seja, é o que estava lendo. É o que o pai falou depois. E aí, ele finaliza aqui, escritor de Hebreus, finaliza aqui, ó. Então, mas o juramento, que juramento? Esse que a gente acabou de ler, de salmos. Yahuá jurou. Veio depois da Torá e estabelece por toda a eternidade, porque o Messias está vivo para sempre, ressuscitou. Que foi aperfeiçoado. Mas o juramento, que veio depois da Torá, estabelece por toda a eternidade o filho, que foi aperfeiçoado. Deu para pegar aí, gente? Deu para entender? Isso era o que o escritor de Hebreus estava explicando para aquele povo que estava acostumado só com a antiga aliança. Estava acostumado a fazer os votos. Estava acostumado a fazer aquelas purificações, as purificações exteriores. Estava acostumado a pagar os votos. Estava acostumado a fazer, né? Todos aqueles serviços lá. A dar lá os dízimos de alimentos. A fazer todas aquelas coisas. E era isso que acontecia. E aí ele está usando as próprias escrituras antigas. Está pegando a Torá. Está pegando tudo que está escrito no passado. Está pegando as profecias. Está pegando tudo isso. E testificando o Messias. Olha aqui, falava do Messias. O Messias é superior. Está explicando. Está fazendo essa separação. entre as coisas que estavam na letra e o Messias que veio da testemunho vivo da Torá. Deu para pegar, gente? Por isso a importância de saber discernir a perspectiva do reino e a perspectiva da terra. Está vendo como é muito importante aprender a discernir essas perspectivas? Mas, claro, sem levar a perspectiva espiritual para as... Assim, porque as pessoas costumam ter, né? Costumam andar nos extremos. Por isso que é perigoso. Não vamos confundir essas coisas aí. E aí, fala assim. Ah, é espiritual. Aí pronto. Aí já está lá no espiritismo cristão. Aí depois já está no gnosticismo. Tá aí um monte de ideia errada. Porque vai para o extremo. Mas a palavra não ensina assim. Nós precisamos entender a perspectiva do Espírito, mas unida com a perspectiva terrena da Torá. Os dois têm que estar unidos e encaixados. Aí a gente consegue andar no caminho reto. Sem descambar, né? Para aquele lado espiritualista. E também sem ir para os rudimentos da terra. E não entende nada da Torá viva. Entendeu, gente? Olha como é perfeito a palavra do nosso pai. E o escritor de Hebreus está ensinando isso para esse povo. E ele explica aqui muito bem. Acho que deu para entender, né, gente? Vocês conseguiram pegar aí? Ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma ordem superior que veio antes do sacerdócio levítico estabelecido pela Torá. Esse é o sacerdócio que o Messias faz parte. Veio antes. Maior. Melquisedeque era maior que Abraão. Os levitas eram descendentes de Abraão. Logo, os levitas são inferiores a Melquisedeque. Logo, os levitas são inferiores ao Messias. Porque o povo só sabia dos levitas lá. Mas o Messias era da tribo de Arrudá. E aí a palavra disse. Ele era da tribo de Arrudá. Não é do sacerdócio levítico. Mas o sacerdócio dele é a segunda ordem de Melquisedeque. Que era superior a Abraão e aos levitas. Deu para entender isso daí, gente? E foi o próprio Criador que estabeleceu. Quando ele diz isso profeticamente nos salmos. E os salmos foram escritos depois da Torá. Deu para pegar, gente? E vamos continuar aí os outros capítulos. Nos próximos dias aí. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí. Que o Pai abra o entendimento de vocês. Para que vocês possam compreender essas pérolas maravilhosas. Maravilhosos que estão vindo aí direto dos céus. Tá bom? Um grande abraço para vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.